...eximiu de culpa pela expulsão de Vanessa. Veja a explicação do Tadeu. Tadeu deixou claro que apenas mediante o pedido do Davi, que a produção olhou as imagens e optou pela expulsão. E aí o texto dessa matéria diz pra gente o seguinte. Após a expulsão de Vanessa Camargo, o BBB deste sábado começou com a explicação do Tadeu e em seu discurso do início do programa, Tadeu manteve o discurso da Globo que deixa implícito que a decisão foi responsabilidade do Davi, que foi ao confessionário falar da agressão e que a análise das imagens foi feita somente mediante o pedido dele. Depois de uma breve explicação sobre o que aconteceu, que acarretou a expulsão da cantora, Tadeu diz o seguinte. Minutos depois, de Vanessa bater no pé de Davi, o Davi foi por conta própria ao confessionário se queixar do que tinha acontecido. Depois disso, o BBB analisou as imagens e no início da tarde chamou o Davi ao confessionário. Ele confirmou que se sentiu agredido pela Vanessa e diante dessa denúncia e seguindo as regras do programa, a Vanessa foi desclassificada. Para formalizar o que... de que o pedido de expulsão veio do brother, a Globo solicitou que o Davi falasse formalmente. Essa parte é para botar no brioco do Davi. Aqui é a Globo falando assim. Ah é? Você quer que eu expulso ela? Eu vou expulsar. Mas eu vou botar no seu brioco. Aí ela virou e falou. Fala isso para mim, Davi. Eu fui agredido por Vanessa Camargo ontem, à noite, e por esta questão desse tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa. Fecha aspas. Aí, a repercussão foi imediata. Veja. A Moni falou, Moni twitteira. Entenderam agora? A Globo está sendo clara como água. Vanessa não foi expulsa pela produção, mas sim porque Davi disse que foi agredido e confirmou no confessionário. A cara da Vanessa representa a própria reação do público. Foi tão ridículo. Mas não surpreende vindo do Davi. Um grande hã mesmo para essa decisão. Disse aí o Pedro Cantaruara, que também comentou aí dessa forma. O meu amigo Gabriel Perlini, um beijo Perlini, publicou o seguinte. A edição de hoje do BBB24 jogou a responsabilidade da expulsão de Vanessa Camargo todinha nas costas do Davi. A gente bem sabe o peso que isso tem, né? E aqui no Twitter, supostamente, parece que ele perdeu popularidade. A começar pelos assuntos em alta no momento. Ridículo. Hashtag fora Davi. Agredido. Altas horas. Fora cuvi. Covarde. Foram algumas as palavras que apareceram. Também trazendo informações da casa, o Davi atendeu o Big Fone e caiu no trote pela terceira vez. Mas antes da gente trazer informações da casa, a gente quer saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei até aqui. Olha a quantidade de informação. Eu tô fazendo você fritar o seu neurônio num domingo de manhã. Desculpa por isso. Mas eu quero saber o que você tem a dizer. O espaço de comentário está aberto e eu quero que você comente muito. Se você é novo ou nova aqui no canal, vale a pena você considerar se inscrever e também, claro, deixar o seu like aqui pra fazer com que a gente fique maior e levando mais reflexão. O Bora Comentar te resume sem enrolação e faz você pensar e comentar o que acontece dentro da casa mais vigiada do Brasil. O BBB.